e depois que já foi feito a escolha da área e já ter preparado o solo e feito a adubação escolhida de acordo as suas necessidades as características do solo e também com base nas condições financeiras aí vem as escolhas das espécies as escolhas das espécies elas devem ser feitas baseado no foco de quem estiver implantando seja o foco econômico foco para autoconsumo aí faz-se as escolhas que nesse caso eu pretendo plantar abacate laranja banana e outras essa é o foco aí não quer dizer que só porque o meu foco é fruta até as minhas frutíferas estabelecerem vai ter condições muito grandes para plantar outras coisas e na linha de e nas mesmas linhas ou seja no mesmo canteiro que eu vou plantar o abacate a laranja a banana eu posso estar também colocando as plantas de serviço na verdade eu vou colocar as plantas de serviço para dar condições para dar condições a essas plantas que eu tenho foco e também eu posso estar escolhendo outros extratos né aí tem o abacate que é um extrato alto a banana médio alto a laranja dependendo da espécie médio alto baixo mas eu quero cultivar uma laranja energia comercial então é um extrato médio para alto necessita bastante luz é no seu estágio adulto né aí o abacate também necessita bastante luz aí como emergente eu estar ali colocando o eucalipto mas aí eu posso colocar uma nativa emergente também que quando o eucalipto sair vai ficar essa nativa emergente como as nativas demoram tempo para crescer desenvolver o eucalipto vai estar ali depois ele dá a sucessão ele sucede e ele passa a vez para a espécie no qual eu eu escolherei ainda e aí depois feito essas essas análises e depois feita as escolhas das espécies que é o segundo passo depois da escolha é da área e também depois que já escolheu que já observou os recursos naturais que o ambiente tem e depois que já feito preparo aí vem também o espaçamento né o espaçamento é que cada espécie deve ocupar é no seu devido lugar de acordo suas características e naturais você de onde a espécie é atuam é observar qual as condições que ela que elas ocupam é ocupam tamanho de copa condições climática característica de solo e regiões e vários fatores altitude latitude necessidades hídricas se suporta geada seca ou se necessita bastante de chuvas essas 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 características é necessário saber também e também os espaçamentos é necessário saber para não ter percas né não de expediçar recursos porque é comprar uma muda para depois ela não desenvolveu talvez talvez ela necessitar né você necessitar eliminar cortar e por conta de escolhas equivocadas na questão de espaçamento é uma perca muito grande e como eu já falei de estratificação é o extrato é a necessidade de cada espécie por luz né no seu estágio adulto então tem que analisar na hora de implantar o sistema o sistema porque e mais adiante e as condições é mais adiante é essas plantas irão crescer irão virar adultos hoje ela ocupa um espaço amanhã ela ocupará um espaço maior e então tem que estar analisando essas características e também observar a sucessão né como eu falei um emergente eucaliptos é dando licença a um emergente nativo aí necessita fazer essas escolhas e para poder não se equivocar e o sistema patinar não desenvolver necessitar fazer retocos mudanças e por isso que nesse início é importante fazer planejamento primeiro então feito isso vem o preenchimento dos espaços né depois que você já sabe qual espaçamento irá colocar suas plantas suas plantas no qual você tem foco aí vem a a composição dos espaços de acordo com os grupos de plantas a gente sabe que naturalmente alguns grupos de plantas vem ocupando o espaço cada um com sua estratificação ali ambas ajudando colonizando fazendo processo o papel de pioneira dando licença a outras espécies e assim sucessivamente é a natureza é a floresta e nesse caso é nós poderemos escolher ou na verdade substituir as plantas que vem espontânea as plantas nativas as ervas gramíneas os arbustos todas essas plantas as plantas que vem de cipó todas essas plantas que vem colonizando os espaços pode ser substituído por plantas plantas agricultáveis plantas que a gente usa para alimentar nós humanos os animais para comercializar também e aí pode ser substituído esses grupos de plantas e substituir o grupo de plantas que vem colonizando que vem ocupando o espaço colocando hortaliças colocando os grãos colocando de acordo a sua necessidade as plantas que tem um valor para você um valor comercial e um valor que agrega a alimentação da família e também dos animais que no qual vocês possam estar criando e que possa ser estar beneficiando com renda e com alimentação e daí esses espaços vão sendo ocupados assim se desejar para ter uma agrofloresta bem sucedida é importante utilizar essas placentas né utilizar essas plantas que tem ciclo mais curto e aí ela irão estar beneficiando as plantas de ciclo mais prolongados e que demora um certo tempo para crescer e aí pode se pode se pode vir estar utilizando esses espaços para construção de canteiro para plantio de roça para plantio de espécies forrageira para plantio também de espécies que vem a a servir de adubação verde também mas sempre observando é o extrato de cada espécie por exemplo nós temos um eucalipto que é emergente e também temos um milho né aí uma espécie que demora muito tempo no ambiente e outra que sai cerca de 90 dias então a estratificação não tem não significa o tamanho da planta e a resistência dela está ali no sistema então a estratificação não tem nada a ver com 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 o porte físico da planta se ela vai ficar muito tempo no sistema ou se ela vai ficar menos tempo ou se ela tem um corpo grande ou se ela tem um corpo pequeno não não está relacionado a isso está relacionado a necessidade de luz direta em seu ciclo completo e algumas só em seu ciclo adulto depois de ter feito todas essas análises eu decidi colocar até agora eu decidi colocar o abacateiro é oito metros a nove metros e meio aí eu também decidi colocar a bananeira em quatro em quatro metros eu só tenho uma dúvida qual o espaçamento do abacateiro para a bananeira ainda não sei essa essa informação mais precisa se é meio metro se é um metro se é dois essa parte ainda estou em dúvida aí eu colocarei uma laranja uma laranja uma laranja de mesa entre cada bananeira ou seja ficará também quatro metros isso eu estou falando em um canteiro aí feito isso aí eu vou ter banana eu vou ter abacate banana e laranja aí o eucalipto planta do serviço será a planta emergente do sistema que vai ocupar o extrato emergente ele vai ficar ocupando de um em um metro a cada um metro entre plantas e a cada metro um eucalipto aí no decorrer do processo vai ser eliminando intercalado é elimina um deixa um elimina um deixa um e assim vai observando e se tiver sementes pode estar aplicando uma muvuca em um dos berços a cada 3 em 3 metros talvez ou mais ou menos uma muvuca de sementes aí daí também eu posso estar colocando glilicidia que é extrato alto como planta de serviço também por estaca aí vamos decidir um espaçamento isso vai ser decidido depois então aí já teremos abacate eucalipto extrato emergente abacate extrato médio para alto uma banana que é extrato alto aí temos também a laranja que é extrato médio e agora a gente precisa escolher as plantas de extrato baixo também que será o abacaxi e também depois cacau pode ser colocado ou plantar de semente ou de muda e pode ser colocado café também e outras plantas de extrato baixo para compor o nosso sistema para compor a estratificação ali os grupos de plantas para formar uma escada de acordo com os andares e aí também pode estar colocando as plantas de extrato as tuberosas né de extrato baixo para compor também esse grupo de sucessional e e e também pode estar colocando as plantas de extrato rasteiro né as plantas como por exemplo é é feijão também plantas que ramam abóbora essas plantas assim que também elas sairão mais rápido do sistema aí nesse mesmo canteiro é depois que já tiver tudo certo plantado tudo correto é pode plantar outras outros grupos de planta mas antes é a gente precisa falar sobre plantar é primeiro a ser plantado as plantas de rizoma as plantas de mudas depois vem as plantas é que vem as plantas é de mudinhas mas isso é para plantar as plantas de rizoma de sementes é primeiro plantas é normal aí depois que já tiver feito o plantio dessas plantas que utiliza mais é precisar cavar o buraco mais fundo faz muita bagunça no canteiro aí vem cobrindo com a matéria morta os canteiros e daí vem introduzindo é as plantas de sementes e de mudas plantas mais sensíveis que iria ser sufocada ou machucada caso não fizessem esse procedimento de primeiro plantar as plantas mais rústicas e depois partir para as mais sensíveis é aí daí o próximo grupo de plantas a ser falado e pode ser introduzido é o grupo de plantas de hortaliça até um ano mais ou menos como inicia-se com as folhosas né tipo rucla alface fazendo esse processo sucessional finalizando com mandioca inhame tarot essas plantas assim abacaxi abacaxi já está em outro grupo assim mais de planta que fica mais tempo no sistema e aí vai fazendo todas essas escolhas aí também cabe cabe o milho feijão tudo em um canteiro só é ocupando os andares ali os espaços que ele tinha também o açafrão a gengibre todos no canteiro de de fruta e madeira dá pra pôr um canteiro só isso eu tô falando só de linhas de água floresta não estou falando das entrelinhas ainda e aí aí quando for colhendo cada espécie tem o seu tempo de colheita tem o seu tempo tem o seu ciclo aí elas vão saindo e vão abrindo espaço para outros para outras plantas de outros ciclos até finaliza esse ciclo e aí vem surgindo as plantas que foram plantadas por sementes as plantas que foram plantadas por muda elas vão ganhando mais abertura de espaço e aí é o tempo que elas vão crescendo e depois que é saiu as hortaliças saiu tudo isso aí aí finaliza o ciclo e aí segue manejando é colhendo banana e frutas e manejando e fazendo as podas das plantas que ali na entrelinha tem é agora a gente pode falar das entrelinhas as entrelinhas de acordo a sua necessidade ela pode ser plantado várias coisas é no início da implantação do SAF até o momento que as árvores não não impede a luz direta de entrar aí vem plantando é o que quiser pode ser pasto pode ser adubação verde pode ser plantio é também de hortaliça de roça aí é depende da escolha e dos fatores né aí ao passar o tempo não é possível mais plantar roça dentro nessas faixas o que que é possível fazer é possível nesse meu caso as faixas as entrelinhas estão de 7 metros poderia ser de 10 poderia ser de 5 de 4 isso é escolhas de acordo aí no meu caso esse SAF aí que eu pretendo plantar é de 7 metros agora pensando na abacateira eu poderia ter deixado de 8 em 8 porque todas as linhas caberia a abacateira as 4 linhas mas aí eu vou ver como é que eu faço se eu coloco mesmo assim todas as linhas abacateira ou se salto uma linha e planto na próxima então aí depois que fechou todo o sistema não é possível mais produzir horta e nem roça é dá para e nem adubação verde talvez é no extrato é emergente alto e médio aí é possível tá plantando outras coisas como cacau café tá plantando é gengibre tá plantando açafrão e várias outras culturas aí dentro para poder fazer a escolha dessa sucessão né porque tem plantas que elas gostam dessa dessa luz que não é uma luz direta a luz que é filtrada é então é possível é é introduzir essas espécies ocupando cerca de 80 60 é 50% do espaço que está nesse espaço de extrato rasteiro a extrato é baixo aí as plantas emergentes e as plantas emergentes aí ocuparia só 20% é lá aí sendo aliada ocuparia 20% do sistema e as plantas mais abaixo iria ocupando mais 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 porcentagem dos espaços para para que todas as plantas é consiga absorver o sol é por isso que as plantas que fica por cima de todas as plantas é é importante é ter menos plantas ocupando o espaço é extrato emergente extrato alto para dar essa condição de entrar luz para as plantas mais abaixo a emergente deixa entrada de luz para extrato alto que deixa luz para extrato médio que deixa que filtra luz para extrato baixo e rasteiro e aí todos ganham com isso porque nem todas as plantas gostam do sol direto nesse é até mesmo alguns capins necessita de uma meia sombra um exemplo esse capimombaça aí após tirada do é as bananeiras ele sentiu bastante é o sol direto então a gente tem que observar a estratificação de cada espécie suas características para poder não estar fazendo é trabalhos equivocados para que as plantas não estejam sofrendo é com essa intervenção e essas de acordo as escolhas que a pessoa que está implantando seu saf é esteja executando de forma equivocada e esses equívocos é causa grandes prejuízos e faz com que o sistema demore muito para se desenvolver e isso atrapalha e atrasa demais o desenvolvimento é rural o desenvolvimento é do empreendimento é do agricultor do proprietário então eu queria falar sobre o que eu desejo fazer aqui e dividir com vocês era exatamente isso que eu queria falar e espero que eu consiga executar esses trabalhos e estar compartilhando com vocês e até mais e obrigado pela atenção visão e a a e a